Olá galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje eu vim ensinar pra vocês Mostra a minha casinha Tá gravando? Tá Olha o pedeiro Tá escuro Oi galera E agora Tá bem escuro Olha a escada Olha Olha gente Ah papai pega o telefone Deixa eu ver se eu vim Olha gente Olha gente Seu danado Aquilo dali era seu Era? O que? Ah, o rádio Rádio? É É seu, depois você quer ir pra você? Não Pra você ficar ouvindo música? Não Tá gravando Não vai parar não Tá bom Eu vou querer ele depois Tá Ó gente, tá escuro Eu não tô na minha casa Mas isso aqui é casa nova Só um tiquinho desse Já vai dar tchau Dá o like Em um Dois Três Quatro Já deram um like Então vamos pro vídeo Olha gente Que sopado Ó Viram gente Ó Que é onde que o pedreiro tá dormindo Porque ele tá dormindo Ele é Ele é Pedrela Ah Esqueci gente Como que é? Aí Pedreiro Ah O pedreiro Ah E aí Ó Tem uns reais ali Isso aqui é dele Ó gente Aqui ele tá dormindo Até Reformar Reformar Que é o banheiro Ó gente Vamos Vamos lá Aqui tá tudo Ó gente Viram Como que linda Ó Tudo Reformar Tá limpando meu pé Porque Tá Ticei Ligeira Tô Quero limpar meu pé Gente 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 Eu tô olhando pra tela Ou pro meu arquinho Gente Fala aí Mas Só que Como que eu tinha falado pra eles Vocês que eu ia gravar na rua Aqui Tô gravando Mas Eu tô gravando Aqui em casa Casa nova Quer ver lá embaixo gente Eu vou mostrar Espera Espera Gente Que muito escuro Olha Eu tenho Tem dois portões Esse daqui é da minha casa Esse daqui é da minha casa nova Esse daqui é da minha casa nova Tá escurou Em Vídeo Vídeo Bora Amor Amor Bora né Vídeo Juguinho Então é Esse vídeo E Tchau 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 galera Do Youtube Tchau Tchau